Quando faz amor, se olha no espelho, Será que você, gosta mesmo de mim? Vai me dizer, que era pra sempre, Isto é amor, ou uma doce mentira? Oh, baby, mas quando está só, Se morde de amor, rolando na cama, Chama o meu nome, Eu não quero tocar em você, oh, baby, E fazer seu jogo, vai me deixar doido, Sei que você pensa, amor é do seu jeito, Coração quebrado, e o mundo inteiro, Amar, assim, Jamais dizer a ter razão, é mais, A grande surpresa, Viver, assim, A se morder de amor, A grande surpresa, Amar, assim, Eu não quero tocar em você, oh baby E fazer seu jogo vai me deixar louco Sei que você pensa, amor é do seu jeito Coração quebrado e orgulho inteiro Amar assim, jamais dizer a Deus Coração é mais Amar assim Jamais dizer a Deus Coração é mais A grande surpresa Viver assim Assim morder de amor A grande surpresa Legenda por Sônia Ruberti